Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, podcast pra quem quer mais margem, recorrência e escala em seu negócio. Tô aqui eu, Pedro Quintanilha, mais uma vez com você e estamos juntos nessa nossa série do RR Experience, cara. Ó, você vai ter acesso a mais uma sessão, uma sessão exclusiva do RR Experience, eu separei pra você, pra que você possa expandir a sua mente em relação a modelos de negócios e vendas e você vai poder avançar, evoluir dentro dessa perspectiva, pensando e refletindo sobre como você pode progredir e crescer ainda mais dentro do mercado digital. Então, pega aí esse material, esse conteúdo, se o áudio estiver um pouquinho diferente, né, saiba que a gente tá liberando exclusivamente uma sessão interna nossa pra você, então eu quero que você debruce sobre esse material, pegue papel e caneta e faça como os participantes dessa imersão. Cara, nós fazemos essa imersão uma vez por ano apenas e você vai ter acesso a esse material fechado exclusivamente, simplesmente porque você é um assinante do nosso podcast, se você acompanha o nosso podcast, ou se você ainda não assina o nosso podcast, se você ainda não tá junto com a gente, cara, segue a gente aqui no podcast, aperta aí, ou no Spotify, ou se você estiver no YouTube, assina o canal do YouTube, cara, mas o importante é que você absorva esse conteúdo e não só fique no campo das ideias, que você coloque em prática e gere resultado com isso, beleza? Então vamos lá e presta muita atenção, papel e caneta na mão e bora acelerar. Pouca coisa, bem aprendida e bem praticada. Um dos principais erros que a gente comete nesse processo de desenvolvimento de um projeto online é a gente querer fazer tudo. Então, esse primeiro dia de hoje, ele é um dia que você vai ter muitas ideias, você provavelmente já tá tendo, né? Quem tá tendo aqui novas ideias, quem tá abrindo a mente pra algumas possibilidades diferentes, legal. Isso vai continuar acontecendo, tá bom? E essa minha sessão, a gente vai pra esse lugar, inclusive. Por isso que eu tô fazendo esse disclaimer antes aqui. Então, Pouca coisa, bem aprendida e bem praticada, é a chave pra esse progresso. Agora, eu quero que vocês consigam ter um desenho macro do seu negócio. E essa sessão agora, até o almoço, é sobre isso. E pra embarcar nesse lugar, a gente vai ter um exercício aqui, eu quero contar pra vocês uma história, mas antes da história, te perguntar assim, ó. Se eu, se eu hoje, eu tenho aqui um cartão de crédito com um limite infinito, tá? e eu quisesse comprar tudo o que você tem pra me oferecer. Tudo que tem disponível pra comprar de você. Quanto de dinheiro eu desembolsaria pra comprar de você? Quero contar pra vocês a história do Fabrício Frazão. O Fabrício Frazão foi um caso emblemático. Ele tava na internet, ele viu uma entrevista que eu fiz no canal do YouTube. Nesse canal nosso, nosso canal não tem muitos views, a gente tem bastante coisa lá dentro, mas não é um canal assim gigante, nem nada disso. Inclusive, é um trabalho que a gente vai melhorar aí em 2024, um dos pontos de melhoria nosso, tá relacionado a isso. Mas o... Eu tenho um vídeo aqui nesse canal, que é esse aqui, ó. Tem duzentos e poucos mil views, esse vídeo. Um vídeo. É uma entrevista que eu fiz com um camarada chamado Shirley Sankaiser. Talvez você já tenha ouvido falar nele. Esse vídeo tem duzentos e poucos mil views, foi postado há cinco anos atrás. O Kaiser nem era conhecido na época, você vai ver que ele tá vestido até... Parece até aqueles bicheiros dos anos 80 do Rio de Janeiro. A roupinha dele. Ele hoje tá diferentão, tem milhões de seguidores e tal. Foi um cara que... Enfim, eu no início ali da jornada dele eu dei umas... umas dicas, um direcionamento a alguns aspectos, enfim. E... E o Fabrício, ele viu esse vídeo, ele viu essa entrevista, ele achou legal, essa entrevista. E foi pro meu Instagram. Chegou lá no Instagram, olha o processo, tá? O processo. Viu um vídeo no YouTube, chegou no Instagram. essezinho aqui, ó. Esse canal meu do Instagram, ele tava com... Instagram é esse aqui. Tá no chat também. Ele devia estar com, sei lá, uns nove mil seguidores na época. Por quê? Porque o Instagram do Mentalidade Academy, eu fiz uma cagada nele. Participei de um sorteio uma vez, de uma mulher que tinha 10 milhões de seguidores. E aí, a gente ganhou um montão de seguidor. E aí, o Instagram... parou de performar. Eu já tinha, sei lá, na época eu tinha o quê? Uns cinquenta e poucos mil pessoas que acompanhavam, já era um número muito bom, né? Mas eu queria mais, eu queria... Pô... E aí... Fiz esse sorteio lá, o Instagram foi pra quase 200 mil pessoas, mas zoada. Aí eu falei, cara, tá errado isso. Tá horrível esse negócio. Eu vou começar um do zero. E eu comecei o Instagram do zero. Comecei o Instagram do zero. E comecei a produzir conteúdo ali naquele Instagram do zero. E... E o Instagram foi crescendo. Organicamente foi crescendo. E o Fabrício Frazão chegou, a gente tinha isso. Tinha uns nove mil, mais ou menos, eu acho. Seis mil, nove mil, por aí. Beleza. Quando o Fabrício chegou no Instagram, eu tava, na época, abrindo uma turma do RR. Na época eu abria ainda turmas do Revolução da Recorrência. Eu tinha um... Teve um período nosso que a gente fez algumas campanhas que a gente abria e fechava a turma. Mas depois continuava vendendo. Mas fazia aquele bloco ali de turma e tudo mais. e ele entrou nesse momento. Quando ele viu, tinha visto a entrevista, viu os conteúdos, ele se interessou, assistiu um vídeo meu, onde eu explicava o RR, ele falou, cara, é isso que eu preciso. E comprou. Na época o RR custava mil reais por ano. Mil reais por ano. Que é o preço que ele se mantém hoje na renovação, né? Inclusive, vocês não sabem, tá? Assinantes que renovam a Revolução da Recorrência pagam apenas mil reais por ano. Seguem pagando enquanto quiserem continuar ativos, né? É o que a gente chama do nosso plano de continuidade. E aí ele entrou. Deu um mês e pouquinho. Eu entregava as aulas ao vivo do RR. Ele falou, Pedro, eu fiz sei lá quantos mil. Cinquenta e poucos mil. Com duas aulas suas. Na segunda aula do RR. Eu na aula que eu falava de planejamento. Caramba, que top, hein? Ele é? Cinquenta e poucos mil, sei lá quantos mil. Uma grana, sim. Quero saber da sua mentoria. Calma aí, né? Lembra aquele negócio de que a gente não tá acostumado com coisa fácil? Pô, tá fácil demais esse negócio aqui, né, cara? Quero saber da sua mentoria. Eu falei, ó, primeiro eu quero te conhecer, entender seu projeto, ver o que é que você tá fazendo. Porque, assim, me surpreendeu, né? Cinquenta e poucos mil, do nada, assim. Uma grana, assim. Eu, cara, quero entender. Vamos conversar antes. Aí, beleza. Eu conversei com ele. Ele pagou a minha mentoria. entendi o projeto dele. Mas, pagou. Aí, entre o planejamento e a entrada dele, porque na mentoria tem lá diagnóstico, né, que é o documento que a pessoa recebe pra preencher as informações, depois vai pro planejamento, depois tem o processo do acompanhamento. Então, são etapas ali, né? Entre esse período do diagnóstico e o planejamento, ele me fez uma pergunta, eu respondi em áudio, aí ele foi e fez mais cinquenta mil. Ó, fiz mais cinquenta mil e deu esse testemunho, atribuindo aquela informação ali. Caraca, meu irmão, esse cara é uma máquina. Pensei assim, né? Ah, e eu quero saber como é que é daquele grupo seu que você tem. Eu falei, cara, calma aí. Você tem uma mentalidade mágica, não sei o quê e tal. Aí o cara, vamos rodar a mentoria aí um pouco primeiro e tal. Não, mas eu já quero. Eu falei, ó, daqui a, na época ia ser assim, uns dois meses, ia ter o encontro do Mentalidade Máster. Ele foi pra cima e veio pro encontro. Entrou na Mentalidade Máster. Aí ele foi e viu que o Rodrigo, na época, o Rodrigo Lourenço, inclusive vai estar com vocês aí, ele tava na consultoria, que é depois, Mentalidade Máster tem ainda a consultoria, né? Eu quero saber esse negócio que vocês fazem com o Rodrigo aí, que eu quero também, não sei o quê e tal. Falei, rapaz, mas isso aí não é... Não, mas não me interessa e tal. Então, resumo. Aquele ano, eu tinha investido no tráfego, o ano inteiro, pra vender o RR, cento e poucos mil reais. O ano inteiro, eu tinha investido isso. Valente a 12 mil por mês ali, 10 mil por mês, mais ou menos. Pra o ano inteiro de vendas do RR. E o Fabrício Frazão deixou no nosso negócio 116 mil na época. Uma coisa assim. Mais de 100 mil reais. Um cliente pagou o meu investimento de tráfego inteiro do ano. Um cliente. e aquilo ali me fez refletir. Esse episódio me fez refletir. e aí a pergunta que eu me fiz foi por quê? E eu faço essa pergunta pra vocês. Por quê? Por que que um cliente deixou pro meu negócio mais de 100 mil reais em receita? O que que vocês acham? A primeira coisa que eu tinha pensado realmente foi sobre isso. Foi, cara, contra resultado não existe argumento. A pessoa aplicou o que você ensinou, teve resultado e atribuiu a você. Porque tem um ponto também, né? Às vezes a pessoa pode ter resultado, mas ela não atribui ao que aprendeu com você. Vocês sabiam disso, gente? Saibam disso, tá? Às vezes a pessoa pode pegar ter resultado mas ela não atribui aquilo a você. Os orgulhosos normalmente, ingratos, né? São pessoas assim. Elas vão lá, pegam o ensinamento, colocam em prática, tem resultado mas não atribui. Atribui ao quão bom elas são, entendeu? Isso é um desafio que você vai precisar lidar inclusive nas partes. Eu inicialmente eu tinha pensado sobre isso. Falei, cara, é lógico, é muito óbvio. O Fabrício ele comprou de mim porque ele continuou comprando de mim porque eu dei resultado pra ele. De alguma forma ele viu o valor na minha metodologia, naquilo que a gente estava ensinando e ele quis mais daquilo. Só que aí eu lembrei de uma campanha uma vez de um cliente que a gente tinha feito e, cara, e foi animal. Pensa numa parada maneira, assim. Foi uma consultoria que a gente tinha feito que o cara tinha investido 70 mil reais e fez 1.2 milhões. Tem noção disso, gente? Nesse nível de resultado investiu 70 mil e fez 1.2 milhões. Lógico, tem, você paga imposto, paga as coisas lá, mas sobrou uma grana. Uma grana muito boa no projeto. E ele não continuou. ele não seguiu com a gente. Então, na hora que eu pensei sobre a primeira resposta certa, que era resultados, realmente parecia que era o resultado, mas não era. aquele relacionamento ali, ele acabou? Não, não faltou reconhecimento, Solane, porque numa reunião de debriefing do projeto, esse cliente, ele atribuiu a nós, ele falou com todas as palavras assim, nós não conseguiríamos ter tido isso se não fosse o trabalho de vocês. Com essas palavras, foi assim, ele foi categórico. E aí, ele seguiu falando, mas, nós não vamos continuar. Na época, eu falei assim, cara, que maluquice é essa? Esse cara é doido, foi o que eu pensei. Esse cara é maluco, só pode ser. mas não era isso, não era maluco, eram bem inteligentes, inclusive. Tiveram uma atitude burra? Tiveram, porque depois não conseguiram mais fazer esse projeto virar, infelizmente. Tiveram uma atitude burra. Esse projeto, inclusive, acabou. mas a questão é a seguinte, não foi isso. E, gente, olha, importante, tá? Sempre uma chave aqui, a autorresponsabilidade, ela precisa estar em todo o espaço de desenvolvimento do seu projeto. Seja para o bem, seja para o mal, a responsabilidade é sua. A responsabilidade, ela é tão sua, e a culpa é tão sua que você bota ela em quem você quiser. A responsabilidade, seja para o bem, seja para o mal, é sua, sempre. E eu estou trazendo isso para vocês porque isso foi realmente, olha, a Suelani falou, eu buguei, eu também buguei na época. Isso me levou para reflexão, para refletir, para pensar sobre como pode, como que pode se resultado é a matéria-prima necessária para as pessoas quererem continuar, que é lógico, é óbvio, é óbvio. Não é óbvio? Pô, você está tendo um relacionamento onde você me dá 10 mil, eu te dou 50. Você me dá 20, eu te dou 70. Você me dá 70, eu te devolvo 1 milhão. É meio irrazoável a pessoa não considerar continuar. Faz sentido ou não? racionalmente, sim. Só que nós não somos racionais. Nós somos seres irracionais, emocionais. Nós justificamos nossas emoções com a razão. Esse é o ponto. E aí, olha que interessante. Olha que interessante. O que fez tanto o Fabrício continuar quanto esse cliente que eu não vou expor o nome porque é uma pessoa muito conhecida não continuar mesmo depois de ter resultados foi a mesma coisa. tchau, 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 tchau. Pô, fala logo, né, cara? Quero almoçar, né? Foi a mesma coisa. Clareza do próximo passo. Eles não viam no caso do que teve resultado e não avançou ele não conseguia enxergar um futuro comigo mesmo depois de ter resultado. E o que teve resultado e avançou ele só avançou porque porque ele conseguia enxergar o futuro comigo depois daquele passo. E aí vem o fator eu tinha pra oferecer esse próximo passo também. Isso também alguém botou ali, né? Ofereceu mais coisas de fato eu tinha algo a oferecer. mas não era só isso. É a clareza do próximo passo. É a chance de enxergar um futuro com você. E aí sim tem relacionamento envolvido. Um dos fatores desse processo do resultado que não aconteceu houve uma rusga de relacionamento. houve um embate com algumas discordâncias minhas com aqueles sócios lá do projeto. Entendeu? Isso superou um resultado financeiro muito expressivo. Ou seja esse processo de relacionamento com o seu cliente ele é tão importante quanto você entregar resultados. Faz sentido o que eu tô falando gente? E você conseguir ajudar o seu cliente a enxergar esse próximo passo é uma chave que faz você vender muito. o que vocês acham que toda gente toda a palestra que eu dou o Brasil inteiro tudo que eu rodo aí um dos um das pérolas na minha palestra logo no início quebrando paradigmas de conversa de palestrante de não sei o que que os caras ensinador de palestra vai ensinar eu mostro meu modelo de negócio sou taxativo categórico e repetitivo claro 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 por quê? porque a pessoa olha ali na palestra e eu aponto pra ela você tá aqui você tá aqui inclusive esse é o exercício que eu quero fazer com vocês aqui o que eu quero trazer pra vocês aqui é um plus tô falando de modelo de negócio aqui tá bom mano o caminho do sucesso do cliente e o canvas da recorrência é a base é por produto o que eu tô trazendo aqui é uma perspectiva mais ampla tá o objetivo no RR Experience é a gente vai ampliar a visão e expandir alguns conceitos que a gente tem dentro do RR tudo bem? a gente vai nesse lugar aqui tá a gente não vai se limitar só às questões da metodologia vão ter várias coisas da metodologia que a gente vai fundo pra pôr em prática mas tem coisas aqui que eu quero expandir com vocês ó é isso aqui que eu tô falando pra vocês isso é um padrão que eu tenho toda palestra minha peguei uma palestra aqui minha aquela dos 100 mil por mês com recorrência dos modelos e formatos hoje vocês já viram o padrão tá aqui ó meu modelo de negócio eu faço numa folha de papel aqui ó quem quiser tirar foto tire a foto aí ó tira foto tira print posso depois mandar isso pra vocês mas já fica aí e esse aqui é o exercício que eu quero fazer com vocês agora eu quero que você consiga desenhar o seu modelo de negócio numa folha de papel quando eu falo que eu ensino né nas palestras como que eu faço vou mostrar pra vocês ó nas palestras que eu vou falar alguma coisa assim eu sempre falo ó galera todo meu modelo de negócio eu costumo desenhar ele numa folha de papel e tudo mais é um exercício que eu faço com os meus clientes né eu conto isso né que é o exercício que a gente vai fazer agora inclusive né esse é um exercício que eu busco sempre fazer com os meus clientes tudo mais e dentro do meu processo o meu negócio é uma consultoria nós somos uma consultoria e como um negócio de consultoria a gente tem níveis de relacionamento lá no topo o faço com você é essa nossa consultoria onde a gente atende o Wendel Carvalho o Paulo Vieira onde a gente atende a academia de pregadores o movimento Dunamis enfim são as consultorias de 240 mil reais por ano e pra baixo vem o que? vem os programas de acompanhamento mentoreamento instrução e desenvolvimento desses clientes esse é o funcionamento do nosso processo aí você vai ver então te mostro como fazer te mostro como fazer nós temos palestras produtos front-end podcast vídeo no YouTube nosso conteúdo do Instagram que a gente faz todo dia vocês aqui na palestra tá vendo eu tô ensinando pra vocês aqui como eu faço com a galera ó vocês estão aqui na palestra estão aqui ó nesse estágio aqui eu te mostro como fazer tá bom é aqui então eu vou mostrar nessa palestra pra vocês como você tarará 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 aquilo que eu prometi lá na conta e aí sigo o jogo por que isso é tão importante e relevante gente porque eu dou pras pessoas a clareza absoluta olha eu tô aqui o que que significa o cara que tá vendo a minha palestra lá ele é meu mentorado gente sim ou não é meu mentorado gente ele tá na minha mentoria hein gente pode responder não não é meu mentorado ele não é ele tá ali ó ele tá naquele estágio do te mostro como fazer eu deixo claro pra ele onde ele tá e depois aí você tem a revolução da recorrência você pode a mentoria mas eu não coloco barreira pro cara entrar a pessoa ela pode entrar direto na mentoria ela pode entrar direto na mentalidade master só que ela precisa preencher alguns requisitos então eu tenho diversas portas de entrada eu não fico limitado o cara não tem que comprar o produtinho de cem reais pra depois comprar o outro pra depois outro pra depois outro pra depois outro não 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 se o cara tiver no tempo do mentalidade ontem por exemplo eu bati um papo com um rapaz que ele nunca comprou nada meu e ele tá no momento do mentalidade master se aplicou pro mentalidade master pronto nada de errado só que ele sabe que existe o que um próximo passo sempre sempre tem faz sentido gente tá claro isso te mostro como fazer te mostro como fazer acompanho e faço com você como eu escrevi descrevi o meu modelo agora eu quero que vocês descrevam o modelo de vocês aí você pode perguntar Pedro como que é a questão de variação de preço normalmente as variações de preço elas vão estar relacionadas a que vocês vão perceber isso como padrão dentro do mercado de produtos digitais de um modo geral quanto mais acesso e suporte a você níveis de acesso e suporte quanto mais acesso e suporte a tendência é que o seu produto fique mais caro prático imagina aqui nós temos lá o 10 conselhos de investimento do Warren Buffett tá imaginem comigo 10 conselhos de investimento do Warren Buffett se isso foi entregue através de um livro quanto vocês acham que vai custar esses 10 conselhos de investimento do Warren Buffett em um livro escreve no chat aí R$9,90 legal R$39 legal R$50 no máximo maravilha se esses 10 conselhos do Warren Buffett foram entregues através de vídeos gravados o próprio Warren Buffett lá velhinho lá no escritório dele gravou os 10 conselhos de investimento em vídeo quanto é que você acha que vale isso aí R$1.000 R$2.000 R$1.000 R$1.000 legal agora você tem essa possibilidade de ter esses 10 conselhos do Warren Buffett num evento presencial com ele lá o velhinho vai lá é um evento para mil pessoas para 10 mil pessoas sei lá quanto que é isso aí que custa evento para mil pessoas vai R$7.000 R$10.000 levando em consideração que é o Warren Buffett R$20.000 pelo menos legal levando em consideração que é ele R$100.000 R$100.000 beleza legal R$25.000 tá bom agora olha só agora você vai ter os mesmos 10 conselhos do Warren Buffett numa imersão pequena para 10 pessoas só quanto é que você acha que é isso considerando que um evento com o Warren Buffett custou lá seus R$25.000 agora gente a gente tem agora os 10 conselhos do Warren Buffett com o Warren Buffett indo na sua casa para dar o conselho para você quanto é que é isso não tem preço eu acho que para o Warren Buffett na sua casa realmente vir na nossa casa eu acho que não tem preço mesmo não acho que não dá para tirar o verinho não de lá mas vocês entendem gente vocês pegaram é importante isso aqui esse exercício é maravilhoso olha só porque vocês sabem estão sacando só preciso dar uma foto com ele aqui para fazer dinheiro você pode tirar a foto ainda e fazer anúncio com a foto do Warren Buffett olha o Lúcio Andrini falou que tranca ele ali no solta mais calma mas você vê gente como que é como que funciona então dentro do nosso mercado de venda de conhecimento quanto mais acesso e suporte quanto mais experiência quanto mais personalização maior o preço então dentro do seu modelo de negócio precisa haver coerência com base nisso eu não estou dizendo que você tem que ser até lá mas tem que ser coerente ah então quer dizer que o meu atendimento individual tem que custar 100 mil reais 200 500 mil milhão não estou dizendo isso eu estou dizendo que tem que ter coerência o que não pode é você ter um produto que custa mil sem contato com você e aí o contato com você custa 30 reais não dá não cabe você entendeu? não cabe então tem que ter coerência não tem que ter ah você vai ajustando e isso é uma coisa também às vezes e aqui eu vou falar de como eu fiz não é do que eu sei teoricamente como eu fiz eu cada vez menos tenho interesse de prestar consultorias individuais particularmente falando eu tenho menos por quê? porque eu entendi que isso é menos escalável dentro do meu negócio então da minha parte como profissional de consultoria eu vim de consultoria a nossa empresa é uma empresa de consultoria então o meu interesse profissional cada vez menos é de quê? de fazer isso as consultorias individuais logo eu fui subindo o preço da minha consultoria individual foi isso que eu fiz não foi do nada eu vendi consultoria por 30 mil individual aí vendeu aí depois eu vendi 60 depois a 90 depois a 100 120 240 e continuo com clientes ativos hoje eu tenho 4 clientes ativos de consultoria atendo no máximo 5 fecho os 5 abro vaga para mais um e assim a gente vai trabalhando e é funcional é legal aí à medida que essa demanda for continuar aumentando sabe que vai acontecer? vai aumentar mais quando fica fácil caraca tá muito fácil os contratos de 240 tá moleza aí sobe sobe mais estão sacando? essa é a lógica não tem uma mágica qual é a grande mágica aí tem um princípio se valorizar esse princípio tem aquilo que você oferece o que você oferece deve pra pessoa tá comprando gerar mais valor percebido pra ela ponto tem que ter isso obviamente senão não tem encabimento senão é maluquice então tem que ter coerência a coerência é importante entendeu? às vezes você tá num mercado que o maior preço topo do seu mercado vai ser sei lá 10 mil entendeu? aí você tem duas escolhas ou você continua nesse mercado e vive com isso e faz isso ou busca fazer de alguma forma diferente quebra um paradigma do mercado sei lá ou você troca troca atende outro público troca o produto esse é o lugar mas eu quero fazer com vocês pra gente consolidar esse tempo aqui eu quero que você desenhe no papel o seu modelo de negócio quem topa fazer esse exercício? aí você tem vários tipos de desenho que você pode fazer você pode fazer um triângulo você pode fazer uma linha reta como o caminho do sucesso do cliente e os seus produtos preenchendo as etapas da jornada desse cliente tem vários jeitos você pode fazer círculos você pode fazer uma escadinha se o seu produto é um depois do outro depois do outro existem vários tipos de desenho que você pode fazer não fique restrito a esse desenho que eu fiz tudo bem? não quero que isso te restringe eu quero que isso sirva de exemplo de inspiração às vezes o seu negócio não cabe dentro desse formato de evolução e tudo mais mas eu tenho eu tenho um produto central e eu tenho o cross eu consigo ajudar a pessoa com outros produtos entendeu? então pode ser um círculo com outras coisas mas eu quero que você consiga tangibilizar o seu negócio num desenho esse é o exercício aqui não é fazer o triângulo igual do mentalidade e tentar encaixar seu projeto ali beleza? é isso e eu vou querer ver como que eu vou ver você vai você vai fazer o desenho do seu modelo de negócio na folha de papel você vai tirar uma foto e vai me marcar no Instagram eu quero ver o teu eu quero ver aqui no meu Instagram eu vou olhar de cada um o seu desenho aqui ó marcadinho aqui eu quero olhar cada um quem topa fazer isso? quem topa? eu vou olhar todos que me marcaram no Instagram quero olhar cada um tô vendo aqui ó alguns já marcaram legal depois eu vou olhar e vou falar com vocês tá bom? maravilha que legal espero que você tenha gostado dessa sessão é um prazer enorme poder dividir com você que acompanha a gente aqui no podcast cara um pouco mais daquilo que a gente tem feito é muito legal ter você tendo feedbacks ouvir os feedbacks de vocês lá no meu Instagram eu fico muito feliz eu me sinto lisonjeado de escutar um pouco mais de como vocês têm aplicado aquilo que a gente tem trabalhado como que vocês têm tirado o valor daquilo que a gente tem produzido e é muito legal pra nós poder liberar também um pouco de um material fechado exclusivamente pra você que escuta o nosso podcast uma forma da gente honrar a sua confiança honrar o tempo que você caminha junto com a gente então assim eu espero que você tenha tirado muito valor e se você de alguma forma quiser retribuir isso cara minha recomendação é que você compartilhe essa mensagem a melhor forma além de você aplicar e ter resultados essa é a melhor forma você aplicar e gerar resultados pra você pro seu negócio é a melhor forma de você retribuir agora a segunda melhor forma de você retribuir é dividindo esse podcast com mais pessoas cara apresenta o nosso podcast pra mais pessoas apresenta pode apresentar inclusive essa sessão é uma série especial é um tempo um pouco mais longo do que o padrão mas eu quero que você possa realmente mergulhar emergir e tomar notas cara e não só tomar notas pegar essas notas colocar em prática gerar resultado e me contar como foi esse resultado esse é o meu objetivo aqui na mentalidade empreendedora podcast é o meu objetivo na nossa empresa em tudo aquilo que a gente faz e se você tiver interesse de dar um passo mais profundo de conhecer um pouco mais o que a gente faz de conhecer um pouco mais o nosso trabalho e até fazer uma reunião inicial gratuita com um dos nossos consultores tem um botãozinho que você pode um link que você pode pegar aí na descrição do episódio e fazer um cadastro para agendar uma reunião com um dos nossos consultores vai ser um prazer poder te atender vai ser um prazer poder te ajudar e assim acima de tudo eu quero que você gere muito resultado com tudo que a gente tem produzido por aqui beleza? então é isso um grande abraço e até o nosso próximo episódio valeu! Tchau!